olá rapaziada e aí tudo bem com vocês aí você tá com a sua cama com a sua câmera né só quer não ter sete rebel t7 aí você quer usar ela como no computador como uma webcam aqui não lançou agora um programa é um software que já faz isso já transforma a câmera em webcam só que eu não gosto de usar não utilizo ele porque ele não tem controle aqui ó não tem controle de foco não tem nada você apenas conecta lá e já funciona como uma como uma webcam eu prefiro usar o utility tá o utility você tem um controle remoto da câmera você controla pelo computador a sua câmera assim como também o aplicativo pelo celular essa câmera ela tem acesso pela internet você consegue controlar a tudo que tá aqui nela pelo celular então o que que acontece a pessoa conectou o cabo usb nela e conectou lá no computador e não funciona não deu nada o computador não reconhece tanto utility como o programinha que transforma ela em uma webcam que nem nome não tem é o seu que beta tá em intervenção em beta e apresentando muitos problemas por isso que eu não não uso então que que acontece desconecta wi-fi tá desconectou eu tenho vídeos aqui no meu canal ensinando desconectou wi-fi e mesmo assim como se o computador não reconheceu nem utility nem nada não reconheceu então vamos lá calma que você vai acessar o link que está na descrição desse vídeo você vai ser redirecionado para este site que é o site oficial daqui não olha lá ó o que é o s a que não ponto com que é o é um site americano acredito eu que seja da da que não a da matriz da que não lá nos estados unidos alguma coisa assim e aqui já tem ó drivers e manual que que acontece rebel t7 esse mesmo problema acontece na t6 na t5 na t3 tá esse mesmo problema é um problema aí que vem acontecendo aconteceu comigo aqui na t7 mas nas outras também pode acontecer aí que que acontece o que acontece o utility tem que ser a mesma versão do drive que tá aqui na câmera tá então que você vai fazer você vai acessar o site aí esse link que tá na descrição se você tem uma t6 você vai ali na lupa aqui deve ter uma lupazinha aqui no site e pesquisa aí ó t6 tá se for uma t3 como encontrei esse site eu coloquei no google drive drive canon t7 só isso aparecer esse site aqui para mim tá então se atua uma t6 coloca drive t6 rebel t6 ou que não t6 tá se for uma t7 também a mesma coisa vamos lá eu vou clicar aqui aqui em drivers e manuais ó vocês estão vendo aqui que tem uma posição não vou capturar tela do meu computador que eu não quero editar esse vídeo tá eu odeio editar eu tô cansado e não quero editar ó eo s webcam utility beta tá vendo ali é o programinha para transformar sua câmera em uma webcam só que ele você tem beta aparece vários problemas você pode instalar ele mesmo assim se não der você tem que atualizar o drive da câmera como você vai fazer isso você vai baixar o driver aqui do site vai pegar o cartão de memória da sua câmera vai insertar no seu pc ou notebook por isso que tem que ser por um pode comprar um celular também mas depois você tem que pegar esse arquivo e arrumar um jeito e passar lá para câmera meu amigo tem que ser pelo cartão de memória porque ele vai ler esse arquivo no cartão de memória a sua câmera vai ler o arquivo no cartão de memória entendeu para que não fique dúvidas aí onde é que tá o drive que tem que ser insertado no cartão que tem que ser insertado no cartão de memória tá aqui no site tá aqui ó software programas a utility digital tá é o chile não é o chile é o drive mesmo então ele vai estar aqui em cima ó firme tá vendo vocês estão vendo isso aqui ó firme o iri esse é o drive que você vai colocar na sua câmera bom aqui nessa aba né claro esse não é o drive essa é a aba então o que que você vai fazer como meu aqui ó meu computador é 10 então vamos colocar atualização do firme o iri da eo s t6 150 de 200 de versão para um windows tal aqui tá o tamanho dele são duas atualizações que eu tenho que tem aqui disponíveis para mim na minha câmera eu instalei uma e não deu aí eu instalei a outra e deu vocês estão vendo aqui ó 1.0.1 e quando você instala lá tem outro ponto não sei o que então a versão do utility tem que ser a mesma versão que essa aqui primeiro vamos por partes né primeiro vamos baixar colocar o arquivo colocar lá no cartão de memória também que dá um trabalhinho e vamos fazer o o o o negócio a câmera lê vamos lá ó vou selecionar um desses vou colocar esse aqui e é esse aqui é o windows né esse aqui é o mac oxi deve ser deve ter sido por isso que não deu mas tinha mais aqui tá vamos colocar aqui selecionar olá drive software tal não sei o que tudo aqui vou marcar essa opção aqui eu a deve ser eu aceito os termos não sei o que vou colocar download coloquei aqui o download aqui o download já iniciou olha aquele aqui ó tá vendo já se iniciou o download beleza vou abrir o arquivo mostrar na pasta vou abrir aqui tá no outro monitor e eu não vou mostrar meu outro monitor pra vocês tô eu tô eu tô extraindo tá tô extraindo o arquivo cadê 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 ó trazer vou trazer aqui ó isso beleza aqui ó já extraí o arquivo tá aqui tem uns arquivos em pdf e aqui tem o arquivo que eu preciso fazer isso olha o tamanho dele ele é bem grande ó ele vai dar aí quase 15 megas né então o que que você vai fazer você vai copiar esse arquivo põe aqui copiar copiou beleza agora o que você vai fazer você vai pegar a tua câmera deixa mexer aqui certinho e para mim não deixar ela cair porque se ela cair por causa de vocês vocês vão ter que me dar outra viu olha aí gente vai virar a bundinha dela aqui vai ficar grande tá eu tô fazendo tudo aqui eu não vou editar vídeo não vou editar não vai tirar o cartão de memória ó tá aqui meu cartão de memória vou colocar lá na minha máquina colocar aqui deixa eu pausar aqui que eu vou mostrar para vocês como que coloca aquele arquivo lá no cartão de memória que meu cartão de memória ó tem que ter entrada para cartão viu beleza gente olha aqui já enxertei lá o meu cartão de memória que eu tirei da câmera olha aqui ele aqui ó ele tá bem aqui ó tá bem aqui na minha câmera então o que que você vai fazer o arquivo tá lá copiado o arquivo em branco deixa ele copiado põe aqui abrir pronto tá vendo ele vai abrir dessa forma você não vai colar aquele arquivo em pasta nenhuma cima tá você vai colar aquele arquivo aqui bem aqui tá ó ó aqui nós chama eu eu chamo de de pasta raiz porque a pasta raiz porque é onde tá o cartão tá aberto aqui ó ele tá aberto tá vendo eu vou voltar lá no meu computador mostrar para vocês ó que ele tá ó tá aqui você abriu o cartão cola aqui tá cola aqui ó vai colar aqui vai colar bem aqui ó tá pedindo para me substituir substituir colou aqui tá vendo eu já tinha vocês viram que eu já tinha um arquivo aqui que eu já fiz isso tá copiou o arquivo coloque agora eu vou retirar o cartão e vou colocar ele na câmera vamos lá vamos fazer agora ele lê a câmera lê o arquivo em branco o arquivo que foi copiado lá que é o drive da câmera vamos lá tá você vai colocar aqui a tua chavinha essa chavinha aqui seletora você vai colocar no modo tv tá porque senão você não encontra a função lá no menu coloque no modo tv colocou no modo tv você vem bem aqui ó nessa engrenagemzinho aqui ó nessa engrenagem tá vendo você vai na terceira engrenagem a penúltima função desce lá para baixo ó ó você vai descer lá embaixo ó ó versão do firmware lembra lembra que a gente baixar isso aqui lá no computador aperta o botãozinho do meio coloca atualizar versão tá coloca atualizar você vai poupar atualizar lembrando é importantíssimo que a bateria esteja carregada melhor ainda se você tiver conectado com ela na energia tá a bateria tem que tá com que porque vai demorar de atualizar ela vai apagar o painel o painel acendeu o painel acendeu o painel não vou atualizar agora porque já está atualizada a minha ela vai apagar o painel vai ligar o painel então tem que tá carregada a bateria e só isso tá e aí você vai atualizar aqui e vai atualizar também o os os utility caso você esteja usando o utility se não der você baixa outro fio aí tá quando eu tinha atualizado a minha que deu um problema tinha dois disponíveis não era aquele tinha dois na versão do windows tá tá por isso que eu baixei um não deu aí eu baixei o outro e deu então ele sempre tem um aqui igual vocês estão vendo aqui ó um ponto zero ponto um eu tinha baixado um ponto zero ponto seis e não tinha dado não tinha dado certo com a versão do meu utility você baixa você baixa esse aqui e usa lá o seu utility lá o computador aqui o utility você usa ele se não der certo você atualiza outro aqui tá com o mesmo utility se não der certo você atualiza o seu utility tá fato é que esse fio aqui tem que ser o mesmo a mesma atualização do utility tá bom beleza deixa o like no vídeo inscreva-se no canal valeu e aí